Hora de conversar com o Renato Meirelles, que traz números de uma pesquisa inédita que prova que a frase todo casamento precisa de espaço, tá mais real do que nunca. Diga aí, Renato, bom dia pra você. Bom dia, tudo bem, Megali? Bom dia, Carlinha, Chega, todos os ouvintes da Band News. Aquela história de ser feliz até que a morte nos separe não contava com 24 horas por dia, né? Porque uma coisa é você manter o casamento, trabalhando de dia, lutando à noite, nas férias com as crianças. A outra coisa é o que isso significou pra boa parte dos casais durante a pandemia passar 24 horas por dia juntos. Não é à toa que os números que acabaram de sair mostram que, comparado à época da pandemia, caiu em 10% o número de divórcios no Brasil. Ou seja, uma coisa tá intimamente ligada com a outra, né, Renato? A gente viu um disparo no número de divórcios. Aliás, eu fico me perguntando como é que as pessoas conseguiram se divorciar com tudo fechado. Mas muitos casais se separando e acabou a pandemia, menos casais se separando e, imagino, muito mais se casando, porque casamentos foram cancelados durante a pandemia, né? Megali, um dos processos que foram acelerados durante a pandemia foi a digitalização para todos os serviços públicos, inclusive a digitalização cartorial. Então, hoje é possível, nos casos de comum acordo entre o casal, fazer o divórcio pela rede mundial de computadores. Então, é verdade também que ficou mais fácil e mais barato se divorciar. E, mesmo assim, com o final da pandemia, o número de divórcios caiu. Ô, Renato, eu tava tentando... E a pesquisa atrás... Diga, Sheila. Não, desculpa, Megali. Eu tava tentando buscar aqui e fui ler os detalhes dessa pesquisa, né? Porque você disse, tá ligado ao fim do isolamento social. Mas o que, exatamente, né? Diz respeito à convivência, à dificuldade de convivência, à intolerância, o que, exatamente? Sheila, é meio como a tempestade perfeita, né? Não tem a ver com um único fator. Vamos lá. O primeiro fator é que, quando você passa 24 horas junto com alguém, aquela visão romântica, onde só os melhores momentos são passados juntos, diminui, né? Você... A mania de cada um do casal começa a ficar mais forte, você começa a ficar irritado com pequenas coisas. A outra razão é que a divisão desigual das tarefas domésticas ficam mais latentes. Porque o marido, o homem que já não ocupava a sua parte nas tarefas domésticas, continua não ocupando e sobrecarregando a esposa que, além do trabalho tradicional, ainda acumula todas as outras tarefas domésticas na segunda e na terceira jornada, só que todos dentro de 80 metros quadrados de um apartamento ou de uma casa. O terceiro fator é que, infelizmente, também aumenta os casos de violência contra a mulher durante a pandemia, né? Fruto desse processo de convivência intensa aí. E, por fim, nós vivemos uma crise econômica maior nos últimos anos e a gente sabe muito bem que, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Pois é. Eu estou vendo também nessa reportagem aqui que a plataforma digital ajudou, que foi lançada para permitir as separações durante o período de pandemia, permitir que fossem oficializadas virtualmente as separações, que esse processo ajudou, ou seja, uma ferramenta digital que contribuiu para o aumento dos divórcios durante a pandemia. Sem dúvida nenhuma. Só que, se fosse só a ferramenta digital que facilitaria o número de divórcios, esse número continuaria a crescer, né, Shirley? O que a gente viu é que, mesmo após a pandemia, esse número caiu mantendo a plataforma digital, aliás, com a plataforma digital para o divórcio sendo mais conhecida até do que era no passado. Então, é verdade que as plataformas digitais facilitaram o processo de um lado, mas, do outro lado, fica claro que foi não passar mais 24 horas por dia juntos, que diminuíram o número de divórcio em 2022, ou nos 11 primeiros meses de 2022. Ah, eu volto ao início, né? Todo casamento precisa de espaço, então fica pelo menos essa lição para a gente, né? O nosso cônjuge, eu detesto essa palavra, nosso companheiro, nossa companheira precisa de espaço, e o casamento também demanda esforço, e quando as pessoas estão grudadinhas num espaço exíguo, a falta de esforço de qualquer um dos lados acaba ficando muito mais explícita, né? Muito bem. Renato, vamos todos nos amar? Diga. Não, acho que era isso, Megali. Eu me despedi e falar que o casamento não pode ser uma anulação do individual, dos espaços individuais. Então, é muito verdade que você tem sonhos em comuns, projetos em comuns, amigos em comuns, mas o casamento não é feito por duas pessoas que acabaram de nascer. São pessoas que trazem a sua história, que trazem relações pessoais que devem ser preservadas para a saúde mental do casal. Então, vamos lá.